Achei dois modelos legais aqui, acho que vai combinar com você. Ó, esse azul aqui, esse é branquinho, fica legal, né? Ai, 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 peraí, deu um ajeito na minha perna aqui. Ai, nossa, nossa. Nossa, eu tô com calor, nossa, acho que esse calor. Ai, peraí, faz uma massagem na minha perna, por favor. Ai, eu acho que até inchou. Ai, sensacional. Nossa, que calor. Muito bem bolada essa perna. Mas acho que deu um ajeito bem aqui, assim. O que tá pegando aí, irmão? Nada, não. O que você tá fazendo aí? Amor, ele puxou minha perna e começou a passar a mão. Como é que você vai deixar a mulher dos outros assim, irmão? Você é louco, velho? Falou que tá calor. Aguarda um pouquinho, por favor. Fica à vontade, tá? Olha, eu trouxe dois modelinhos aqui que eu acho que você vai gostar. Acho que combina com você. Ó, esse aqui é a sua cara, viu? Nossa, peraí só um pouquinho. Tô com calor. Hoje meu chefe não veio. Ele faz a gente trabalhar de jaquete, tá? Ai, mas eu vou tirar, porque... Nossa. Tá muito calor, né? Ai. Não, e o pior de tudo é que eu tô assim, tem que trabalhar de salto aqui, sabe? E minhas pernas, nossa, minhas pernas doem demais, ó. Que isso? Aqui assim, ó. Tá doendo, tô malhando. Dá pra perceber? O que que você acha? Dá? Dá pra perceber, vai ter. Nossa, a mão forte. O que é isso aí? O que é isso aí? O que que tá pegando aí? Amor, ele tá passando na mão das minhas pernas. O que é isso, cara? Eu ia tirar a loja e passando a mão das minhas pernas. Eu ia tirar a loja e passando a mão das minhas pernas? Não, eu ia pegar a loja pra pegar nas minhas pernas. Você gosta de passar na mão das pernas? Gosta com a mão aqui. Pega aqui, ó. Pega aqui, velho. Eu sou cliente. Volta aqui. Vamos conversar. Vem cá, rapaz! Vem cá!